No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno Numa roda de gente eu sou pacato Numa briga de morte eu sou sereno Arroteio valente que nem gato Estudando primeiro o seu terreno Camará mas depois que eu tomo tato Essa briga de morte vira treino Eu derrubo o malandro mas no mato Foi meu trato com São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno O crioulo me diz que eu sou mulato O branquelo me diz que eu sou moreno Tem quem diga que eu sou bicho do mato Porque me fazem mal mas eu não pelo Nem com furo de bala eu não me abato Nem com corte de faca muito menos Pois meu corpo eu fechei com meu retrato Na medalha de São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno No coração contra o veneno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno Camaraca poeira eu sou de fato Quando chamam besouro eu olho e aceno Quem quer briga eu jamais deixo barato Já começo com o pé no dodeno Começando aprendi e sou grato E ele foi protetor do nazareno Hoje protege a mim e eu cumpro trato Por respeito a meu São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é São Bento pequeno A proteção é São Bento pequeno No coração contra o veneno A proteção é Dr. bem thấy Sabe o veneno Qual é para duas vezes A proteção é São Bento pequeno A proteção é soma A proteção é andalse O que é isso?